Oi, boa tarde pra você, o Globo Esporte tá no ar. A gente já começa falando do jogo de ontem. De um lado do Mineirão, milhares de cruzeirenses apoiando o time, que é o líder do Campeonato Mineiro. Do outro lado, um torcedor solitário, esse aqui ó, que vibrava com o Mamoré. O Marcos chamou a atenção de todo mundo, um torcedor que é apaixonado com o Mamoré, uma figura. E ele enlouqueceu com o sufoco que o time deu ontem no Mineirão, olha aí. Sapo! 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 Com vocês, Marcos Henrique, torcedor do sapo. Lá embaixo tem muito, agora aqui. Entre milhares de cruzeirenses do Mineirão, o Marcos. Ele nasceu em Patos de Minas, terra do Mamoré. Mora em Belo Horizonte, terra do tradicional tropeirão. Saboreado em um setor da arquibancada só pra ele. Tô sozinho, achei que ia vir mais gente. A sensação é tensa, porque o cruzeiro é muito superior. Então, qualquer hora nós vamos te perder, mas ficar zero a zero eu tô achando lindo. Nós não caindo pra segunda tá ótimo. A missão do Mamoré, segurar o cruzeiro de Leandro Damião e do colombiano Riastos. A bola bateu duas vezes na trave. O Camarone Joel também levou o perigo. O Marcos mal piscava. E a defesa feita pelo goleiro Gilberto. Boa! Boa! Na torcida do cruzeiro, sorriso era só simpatia mesmo. Além de desperdiçar chances, o time falhou na marcação. Ali é a marcação individual. Eu errei. Quando a gente vai pra área, a gente tem que ir pra decidir. Leandro Damião falhou. O Juliano Gimenez foi lá e decidiu. Gol! Gol do saco. Gol! Gol! Nunca, nunca, nunca imaginei. Mamoré nunca ganhou no cruzeiro na história. Nunca vi isso. Já ganhou no Galo umas três vezes. Fregueza. Agora o cruzeiro nunca vi isso. O torcedor solitário ficou famoso. Apareceu no telão do estádio e na telinha. Anterior inteiro, velho, me ligando. Bateu em Minas. Umas 30 pessoas me ligaram já. Entre um telefonema e outro, ele vai pra cima. Joel tá ao lado dele. Judipo bateu! Ai! Vai! Gol anulado do cruzeiro. Impedimento do Neilton, marcado pelo marco. Henrique livre na área. Mais tensão. Tá mais estranho, né? A fé na vitória do Mamoré durou até os 41 minutos do segundo tempo. Marcos Vinícius. A marcação tá em cima. Ele tenta desbravar a defesa, faz boa jogada, bateu. Damião tocou na bola, tocou pro gol! Gol! Oitavo gol de Leandro Damião em nove jogos no Campeonato Mineiro. Mas quem disse que o artilheiro do estadual ficou satisfeito? Não adianta nada fazer gol e o time não vencer. O gol de Leandro Damião foi muito importante. Além de manter a invencibilidade do time, recolocou o cruzeiro na liderança do Campeonato Mineiro. Importante. Mas dentro de casa acho que a gente não pode empatar. Acho que tem que continuar a direita que a gente tava jogando, conseguindo as vitórias. Independente de estar jogando bonito ou não. O cruzeiro fez o Marcos passar sufoco até o fim do jogo. E no fundo, o empate foi o placar ideal para ele. Você torce só pro Mamoré ou tem outro time também? Ah, tem que ter um time a nível nacional, né? Sou cruzeirense. Agora hoje eu sou só Mamoré. Torcendo contra o cruzeiro? Contra o cruzeiro. Só hoje. Vamos ganhar Libertadores. Vamos dar uma olhadinha então como é que ficou a tabela do Campeonato Mineiro, né? Acabou aquela história de asterisco, né? A expressão que a gente usa quando um time tem um jogo a menos que o outro, aí põe um asterisco no cantinho. Não tem nenhum. Cruzeiro é o líder com 21, tem o saldo de 15 gols, né? A Caldense tem 21, só que fez 11 gols. Atlético em terceiro com 19, Tombense com 16. Uma vitória a mais que o América. Aí a gente vai lá pra parte de baixo da tabela, olha só. O Democrata e o Guarani aqui estão pirigando ali. O Márcio Rezende pra bater um papo aqui. Pode vir, Márcio, beleza? Tudo bem, Maíra? Tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo bem. E tudo bem também no jogo de ontem? Foi bem. Ou tem alguma coisa pra você coordenar? Foi bem. Um lance, alguns lances geraram dúvida, né? Mas o Bandeirinha foi bem. Eu queria até elogiar muito o Felipe Alain Costa de Oliveira. Vamos ver os lances aqui, né? Ele acerta nos dois lances. Primeiro aí o gol do Neilton, né? Ele tá muito bem posicionado lá em cima no vídeo, você tá vendo? O Neilton está com o corpo projetado. Veja, tem o zagueiro número 3 lá, o Neilton tá com o corpo projetado. Não há o que questionar. E o lance que gerou muita dúvida, a bola bate no Joel, bate ou não bate? Esse lance, o Max Vinicius vai chutar, né? Vai sair o gol do Damião, a bola bate no Joel, você viu aqui. A bola bateu no pé direito dele, sim. Toca nele. Mas o que a gente tem que jogar é o seguinte, na hora do chute do Max Vinicius, posição do Joel. É legal. Veja o pé do Limão, não é brincadeira, o Bruno Limão. O pé do Limão deu condição. E o gol foi legal. Então, o Limão tava plantado no lugar errado, na hora errada. Porque ele deu condição pro Joel, o gol foi legal, né? Não há o que reclamar aí também. E o Bandeira mandou bem. A arbitragem vem muito bem no Campeonato Mineiro até agora. Isso é muito bom pro Campeonato e pra arbitragem. Excelente. A limonada tá boa. A limonada tá boa. Um abraço, Maíra. Obrigada. Até mais. E vamos lá. Começa o jogo. Bola rolando. É o Campeonato Mineiro. Últimas rodadas desta primeira fase. Cruzeiro defende o título. Foi campeão mineiro no ano passado. Ganhou também o Campeonato Brasileiro. Fez uma boa temporada em 2014. Remontou o time pra esse ano. Aí subiu de novo o Damião. Matou no peito. Bota no chão. Bateu! A bola bateu duas vezes na trave. Por enquanto, zero para o Cruzeiro. Zero para o Mamoré. Maiki. Cruzou. Jogou na área. O toque de cabeça. Passa pra fora! Pra fora! Pra fora! A cabeçada do Riascos. Meteu o topete na bola. Era o Joel, né? Olha lá. Como subiu o Joel. Chega com tudo lá o Léo. Chega trombando. A bola fica com o William Farias. Virou muito bem o jogo com o Gilson. Ele vai avançando. Damião tá lá na área esperando o cruzamento. Vem a bola pra área. Damião tenta girar. Joel tenta bater. Damião tenta de novo. Damião tirou a bola do Riascos. Ela ficou com o Henrique. Na direita. Judivan. Cruzamento. Toque de cabeça! E a defesa feita pelo goleiro Gilberto. Depois da bela cabeçada do Joel. Outra vez o Joel tentou de cabeça. Olha lá. Primeira jogada com o Gilson. Manda pra área. O Damião tenta tirar. Você tá vendo o Damião tocando a bola pro Henrique. Rolou. Na direita com o Judivan. Cruzamento. Joel de cabeça. Foi no meio do gol. Quase, quase o Henrique também, ó. Chegou pra tentar a cabeçada. Por enquanto tá passando em branco nessa. Será que vem agora com o Leandro Damião? Ele vai pra cima. Tenta encarar a marcação. Toca na frente com o Riascos. Bateu! E a bola ficou com o Gilberto. Que foi lá pra agarrar. Olha de novo. O Riascos. Bateu em cima do Gilberto. Que defendeu. E depois disso é minha. Foi lá pra pegar. Outra grande chance do Cruzeiro. Veja lá que o Manuel foi pra área. Damião. Léo. Joel. Todo mundo esperando a bola pelo alto. O Cruzeiro pressionou muito no primeiro tempo. Agora na etapa final. Cruzamento. Manuel! De cabeça aí a bola saiu. E o Joel tava na bola. Manuel também. Vamos ver quem tocou. Foi o Manuel. A bola saiu à direita do gol defendido pelo Gilberto. Lá em Partos tem o clássico do Milho. O clássico RT e Mamoré. Uma grande rivalidade. E a grande esperança que os dois times se mantenham na primeira divisão. Porque realmente pega fogo o clássico lá. Vem a bola por cima. Olha a tentativa do desvio. Mamoré vai chegando. O drible do Jonathan Reis. E a bola saiu. E agora o Fábio vai ter que se preocupar. Porque o Mamoré tem esse escanteio. Os jogadores mais altos do Mamoré foram todos pra área. Veja a cobrança do Charles. O desvio de cabeça. Gol! Do Mamoré! É de Juliano Gimenez. O zagueiro meteu a cabeça na bola. O Mamoré teve pouquíssimas chances de gol no jogo. E o Juliano, zagueiro, quando vai pra área, fez a festa do único torcedor do Mamoré lá nas cadeiras. Veja o cruzamento. Veja o cruzamento. Vem a bola pro gol. Juliano de cabeça. O Mamoré é representado pelo sapo. O sapo é o mascote do Mamoré. E pulou como um sapo lá o Juliano pra mandar pro gol. E o torcedor imitou o gesto. Também pulou esse sapo. Tá complicando a vida do Cruzeiro. É a segunda, hein? Que ele tenta sair jogando, perde a bola e para. O William Farias foi lá e ganhou. Cruzeiro recupera. Vai descendo pela direita. Com o Judivan. Ele vai pra cima. Joel tá ao lado dele. Judivan bateu! Passou muito perto do gol! Arriscou o Judivan com o pé direito. Todo mundo esperando um passe, um cruzamento. Ele arriscou direto. Não passou tão perto do gol assim. Mas tentou. Mike. Cruzeiro insistindo. Com o Judivan. Mike de novo. Rola a bola com o Marcos Vinícius. Ameaça até bater. Entra na área. Bateu cruzado. Toque pro gol! Não tá valendo. Já subiu a bandeira. O árbitro tá anulando. O torcedor do Cruzeiro chegou a comemorar. O árbitro tá anulando o gol do Cruzeiro. Olha a bola do Marcos Vinícius. A posição do Neilton. Que é quem toca pro gol. Um pouquinho à frente também. Tanto ele, né? Quanto o Joel estão à frente ali. À frente da linha da bola e do penúltimo defensor. Bem marcado o impedimento. Mike. Vem a bola por cima. Damião tentou. A sobra. Batida pro gol! Bola pra fora no chute do Henrique. Talvez o Henrique tivesse até a possibilidade de dominar. Olha só. A bola ajeitada pelo Damião pro Henrique. Ele tentou pegar de primeira. Achou que dava. Veja aí por outro ângulo como bate o Henrique. Mas pega mal na bola. Ele tenta de chapa. E ela vai embora. Gilson passou na esquerda. Judivan prefere a jogada pelo meio. Marcos Vinícius. A marcação tá em cima. Ele tenta desbravar. A defesa faz boa jogada. Bateu. Damião tocou na bola. Tocou pro gol! 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 Do Cruzeiro! Na base da insistência o Cruzeiro chegou. Na marca de 41 minutos. Finalmente solta o grito de gol o torcedor do Cruzeiro. Grande jogada do Marcos Vinícius. Ele bateu. A bola sobrou com o Damião. Tocou de leve. E a bola entrou. O Cruzeiro deixa tudo igual. Gol importante. Que põe o Cruzeiro de novo na liderança. Olha o toque de leve do Damião. Três jogadores do Mamoré foram na bola pra tentar evitar o gol. Mas o Damião abre o sorriso de novo. É o artilheiro do campeonato com oito gols.